Presidente, nós estamos aqui na dita casa do povo, que está se transformando numa maldita casa contra o povo. Mas pelo menos, que assumam a responsabilidade pelos votos, seus votos, aqueles que querem pegar o dinheiro público num país em crise, com tantos milhões de desempregados, para enriquecer latifundiários, agronegocistas, poderosos de sempre. Não é admissível que os recursos públicos sejam usados dessa forma tão oportunista. Na última sessão do ano da Câmara, foi discutido e aprovado o projeto de lei 79206, que virou lei 13.608. Esta medida provisória é uma violência institucional, ainda que regimentalmente seja possível. Mas é uma violência, porque é uma tentativa de dar legalidade a uma grande articulação em favor de quem domina 74% da área de... Muito obrigado. Como vota o...